Então, gente, eu vou dar lá do lado de fora, que é pra vocês verem o tom de ruivo que tá o meu cabelo na luz do dia, porque tá bem desbotado. Então, eu já peço pra você não reparar no meu quintal. Porque aí, pelo menos, assim vocês veem a cor real que tava, né? E assim, ele tá bem desbotado. Não tá uma cor feia, até que tá bonitinho, mas eu vou dar uma escurecida nesse ruivo. Vou usar o 9,6, não, 6,6,4. É o ruivo doce de leite. Então, aguarda aí. Eu quero que você assista até o final pra ver o resultado e comentar se você gostou, hein? Segura aí! Fala, galera que se vira! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou voltar a ficar ruiva, porque o meu ruivo está bem desbotado. Tá quase loiro, ou melhor, um loiranja, não sei. Tá uma cor bonita? Tá uma cor bonita. Mas eu quero dar uma ruivada pra ficar mais ruivástica. Bom, vou ajeitar aqui a câmera e já vou mostrar a tinta que eu vou usar. Eu vou usar esse aqui, ó. Ruivo doce de leite da Beauty Color, 667,4. É bem mais escuro do que o que eu tô usando, olha só. Porque eu usei a 9,6, assim... Era 9 alguma coisa. Então, eu tô dando 9, é uma cor bem clara. Quando desbotou, ficou quase loiro, né? E agora eu quero dar uma escurecida no cabelo. Porque nós chegamos em dezembro. Finalmente este ano vai acabar. Então, eu gosto de renovar, dar aquela renovada em dezembro. Olha, eu cortei meu cabelo. Deixa eu dar uma mostrada aqui, ó. Mostraram o meu corte? Minhas pontas ficaram muito ressecadas. Então, eu resolvi cortar já. Já chega dezembro. Já pra chegar 2023, tudo renovado, tudo arejado, tudo novo. E eu vou improvisar tudo aqui. Porque esse é o canal de quem se vira, né? E eu me vindo como eu posso. A Beauty Color, tá? Ela tem esse produto UV. Ele é uma coloração treme, com óleo de argã. E é uma coloração 100% vegana. Eu tenho uma amiga que é vegana. Oi, Mika. Você vai gostar dessa tinta aqui. Eu acho que ela já usa da Beauty Color. E como eu vou pintar aqui no meu quartinho dos fundos, porque ali no banheiro eu não tô a fim de gravar hoje lá. Então, eu vou usar esse espelho aqui. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui. Pra vocês não reparem, não. Tá meio bagunçado aqui ainda. Ela vem aqui com uma OX de 30, tá? Deixa eu ver se... Deixa eu confirmar aqui, ó. Não, não, gente. É o OX de 20. Então, vai... Olha, se você tiver o cabelo assim, igual o meu, mais claro, vai dar super ok, tá? O OX de 20. E tem aqui a coloração 6, 6, 7, 4. Então, tá na altura do 6, né? Tá na altura do ouro escuro. Então, não é muito claro. Então, não vai prejudicar muito o seu cabelo. Ele vem com uma máscara de hidratação que a gente passa depois da coloração. E vem com esse óleo aqui também. Este aqui é o óleo. Eu não lembro se é de misturar. Ou de... Ah, é de brilho. Então, é pra passar depois. Não é de misturar na tinta. Eu vou passar um vidrinho só de tinta. Porque como eu cortei meu cabelo, eu acredito que não dá. Se não der, vou ter que misturar a água. E vai na água mesmo. Vai ter que ser um vidrinho só. Este kit aqui eu paguei R$14,90. Gente, eu achei super barato uma tinta R$14,90. Como eu... Estou enganizando tudo aqui. Eu não sei onde foi parar meu pincel. Me arrumou com a oficial. Eu não peguei presilha. Então, eu vou dividir o cabelo só a parte de cima com a parte de baixo. E vou começar a pintar atrás pra depois pintar na frente. Vou ter que arrumar um lugar pra pôr esse espelho aí. Vai ser assim mesmo. E eu tô muito curiosa pra ver que cor que vai ficar. Eu gosto de dividir essas cores assim. Ah, eu não sei que cor que vai ficar no final. Essa sensação de suspense. Eu acho muito empolgante. Então, eu vou dividir assim, tá vendo? Vou fazer essa parte, depois essa, depois eu vou subindo, tá bom? É... Peraí. Ah, gente, lembrando que meu cabelo tá escovado. Ele não é liso, tá? Ele é ondulado. Então, depois vocês vão ver ele finalizado ondulado porque ele foi escovado ontem. Ele vai com essas luvinhas aqui. Eu até tenho outras luvinhas, mas vou usar essa mesma. Meu cabelo tá com dois dedos de raiz. Mas, como eu mostrei no começo do vídeo, como tava, ela dá pra dar uma noção. Deixa eu ver o tempo de pausa pra cada um, né? Essa daqui. Ó, como ele é na altura dos seis, ele não precisa de tanto tempo de pausa. Nem a coloração. Olha, sabe o que ele gosta de assoprar? Eu não gostei. Vocês viram que eu fiquei assim... Ofegante. Então, vai ser no modo tradicional, que é você apertando aqui. E virando aqui. Deixa eu ver que eu consigo filmar aqui pra vocês. Vou tentar preparar aqui. Só que eu vou pedir não repara na bagunça. Por favor. Ah, gente. Isso aqui é uma fronha bem velha, que eu vou usar pra abrir as costas. Porque tá muito calor hoje, eu não quero pôr nada nas costas. Eu já venho. Vocês não sabem o que eu fiz no final. Acabei cortando a bundinha do negócio aqui, porque sai muito mais fácil mesmo. O problema é que isso aqui tem um gosto muito ruim. E você acaba engolindo. Assim, não é legal, não. Principalmente se você tiver alergia a alguma coisa. Mas eu acredito... Mas eu acredito... Nossa senhora... Eu acredito que... Aproveita mais o produto. Ai, que me leva, gente. Hoje é dia... Eu ia fazer tudo errado. Não vou cortar essa parte. Aqui tá a OX. Não me engano que ela é a OXD20. E eu tô sem o meu pincel. Não sei onde eu coloquei. Vou usar esse pente. Como ele é de plástico, então pode usar. Gente, eu tô me recuperando da Covid. Pra quem não sabe, eu tive. Mas eu já tô bem melhor. Mas... Vocês acreditam que eu já já fiz no cabelo? Eu vou estar com outra coisa. Porque como vai escurecer... E eu acho que posso até colocar creme branco aqui. Gente, foi o que é? Um pouquinho mesmo, tá? E ela vai ficar bem cremosinha. Encerrou mais um ano. Tá todo mundo bem. Tá todo mundo vivo. No caso, então... É o que importa, né, gente? Ter saúde. Foi um ano difícil pra vocês? É um ano tão esquisito. Foi um ano bom... E foi um ano ruim ao mesmo tempo. Tem que ter as partes boas... Tem que ter as partes ruins, né? É difícil a gente... Definir... Só de um jeito... O ano, né? Não sei se vou estar pelo certo, mas... É isso. Ai, eu não passei óleo de argã no cabelo hoje. Eu tô toda apressada. E não passei óleo de argã, porque eu sempre passo óleo de argã no cabelo. Mas como eu finalizei meu cabelo ontem com óleo... Ele tá com óleo, gente. Então tá de boa. Na tinta. Ai, eu sou louca, meu. Por isso que ninguém quer essa louca. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 um peso. Vou mostrar atrás. Vocês lembram que eu falei que o meu cabelo é ondulado e ontem ele estava escovado. Não atrapalhou a formação de ondas. As ondas estão do jeito que eu gosto. Olha que lindo. E é perfeito. Gente, olha o brilho. Olha as ondas sem estragar as ondas, sem deixar as pontinhas espigadas, porque eu estava sofrendo muito com as pontas espigadas, mas isso foi antes do corte. Por isso que eu tive que dar um corte no cabelo, porque as pontas estavam na hora da morte. Ai gente, olha. Cobriu bem, olha. Não vi essa diferença. Foi o que eu expliquei. Meu cabelo é a altura do 6, então se eu uso uma coloração 6 e a raiz estiver diferente das pontas, vai dar uma equilibrada, porque ele já é uma altura do 6. E eu gostei demais, justamente por não ser tão claro. Porque eu não sei falar um pouco dela. Não joguei fora ainda, vou jogar fora agora a embalagem, porque eu queria falar um pouquinho. A cor que prometeu, aqui o ruivo doce de leite. Eu vou dizer a verdade a vocês. Eu gostei mais da cor que ficou do que a cor que prometeu. Aqui, aqui, olha, está mais para o vermelho, está vendo? Aqui está um ruivo mais acobreado, mas sem dar muito laranjão. Então, assim, eu gostei demais dessa tonalidade. Ele tem arginina, proteção UV e antioxidantes. Eu quero comprar esses sachezinhos aqui, eu ainda não sei que cor que eu vou comprar. Vamos ver nos próximos dias ou até o final do mês, né? Como eu disse, eu pintei para o final do ano mesmo, passar o Natal e o ano novo com o cabelo renovado, um cabelo diferente, para a gente já entrar em 2023, né? Com uma alegria maior, se sentindo renovada, repaginada. Gente, eu estou tomando esse cabelo mais curto e todo onduladinho assim. Estou adorando, adorei o resultado. Vamos lá, gente. Eu usei o sachezinho. Para mim, aquele sachezinho foi pouco e sempre é. Então, eu acabo misturando com um produto meu, né? Que eu vou deixar para outro vídeo. Aliás, vou gravar um vídeo sobre os cremes que eu estou usando, que também era Novex. Então, hashtag Novex me patrocina, né? Em beleza, eu estou sempre usando esses produtos. Vocês nunca me patrocinaram. A Salon Line já me patrocinou e vocês não, hein? Me ajuda. Bom, eu não tenho muito mais o que falar sobre a cor, só o resultado que eu amei demais, o brilho eu amei demais. E se você... Ah, peraí! Está um calor de 35 graus. Não esqueça de sair de casa sem desodorante. Eu vim falar... Eu ia falar desse vídeo aqui, desse desodorante em outro vídeo, mas acabei encerrando o vídeo sem falar do desodorante. Esse aqui é o suave, cheiro danado de bom. Eu gostei. Justamente pelo sotaque nordestino, cheiro danado de bom. Ele é um cheiro muito bom mesmo. Não é aquele cheiro forte que vai te deixar passando mal. E olha aqui, eu tive, né? A Seveia 19. Chega de falar de Seveia 19, que é para ela já ir embora, enfim. É um cheiro que eu gostei muito. É aquele cheiro alegre. Como é que eu vou dizer que é um cheiro alegre? Vou dizer que é um cheiro amarelo. Como que eu vou distribuir para vocês um cheiro amarelo? Não é um cheiro rosa, que vocês estão acostumados me ver com cheiro rosa. Também não. Como é que eu vou explicar um cheiro rosa? Enfim. Ela tem notas, assim, mais alegres mesmo, sabe? Mais abertas. Combina com dia de verão. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, curte, comenta e compartilha. Eu vou gravar lá fora para vocês verem na luz do sol e aguardem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho